Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui pra gravar mais um vídeo no csgo.net Rapaziada, vocês podem perceber que eu não estou tão animado assim, uhul, todos os estúdios querem ver Por quê? Porque eu tô gripado, eu voltei do Rio de Janeiro com gripe, eu não sei o que é, vou fazer o teste daquela tal da influx Porque eu não sei se o YouTube bane se falar essas coisas Não sei o que que é, não sei se é apenas uma gripezinha, não sei que p*** que é que eu tô Mas eu vou fazer os testes, mas eu não tô tão bem, entendeu? É, por isso que eu não tô tão animadão, mas mesmo assim eu vou profitar hoje É, gripado mesmo a gente profita E se você gosta dos vídeos aqui do canal, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E estamos no csgo.net com 700 dólares e 5 mil bonus points Aí você pode me perguntar, Paulinho, por que que o seu csgo.net está em dólar e o meu está em coins? Por que, irmão? Eu uso hack É, eu uso hack e você também pode usar Só que é um hack do bem, é uma extensão minha Eu mesmo fiz essa extensão Onde eu consigo converter o meu csgo.net para dólar Pra me ajudar, né? Eu não preciso ficar fazendo aquele cálculo É só usar a extensão O link da extensão tá na descrição É só entrar no vídeo aqui, ó E aí você vem e o seu site vai estar em dólar ou em euro Você escolhe se você prefere dólar ou euro, ok? E se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link tá aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom CARECA Que ele te dá 40% de bônus no seu depósito Então se você depositar, por exemplo, 100 dólares utilizando o cupom CARECA Você vai receber 140 dólares Se você depositar 200 dólares utilizando o cupom CARECA Você vai receber 280 Inclusive lá pro dia 10 de fevereiro, mais ou menos Iremos lançar o novo cupom do Saulão aqui no csgo.net E eu quero sugestões de vocês, ó Já teve o cupom SAULO Já teve o cupom REI E já teve o cupom CARECA Eu quero saber qual o próximo cupom que o Saulinho vai colocar no csgo.net Eu não faço a mínima ideia Mas eu quero sugestões A galera tá pedindo muito o cupom CALVO Pô, vocês tão querendo que eu só me denigri, né? Vocês tão querendo me denigri Cupom CALVO Tô pensando em qual vai ser o próximo cupom Mas eu acho que o cupom CALVO vai ser o que vai vencer Mas vocês vão descobrir qual é o novo cupom do Saulão Mais ou menos ali pro dia 10 E dia 10 é o sorteio mensal do mês de janeiro Que simplesmente são 10 facas autotrônicas No valor de 24.500 reais Pra participar do sorteio dessas 10 facas autotrônicas É só usar o cupom CARECA aqui no csgo.net E mandar print no formulário que tem na descrição Quanto mais vezes você usar o cupom CARECA, maior é a sua chance de ganhar Vamos lá, rapaziada 700 doletas Vamos começar abrindo os bonus points Inclusive, guys Quanto que tem jogo do Last Dance? Queria muito, queria muito Opa! Caramba, 3 Desert Eagle Hand Cannon Eita porra, 500 doos, irmão Cê é louco, cê é louco, cê é louco Deu bom demais Nossa, esquece, esquece Vamos mais duas Mais duazinha Joga no contrato elas Puta, pior que eu vendi, velho Pior que eu vendi, mas dá pra gente tentar fazer uma coisa, ó Ela chama Hand Cannon, né? Dá pra gente tentar pegar o máximo de Hand Cannons possível E fazer um contrato com as Hand Cannons Vamos ver, ó Primeira tentativa Ok Fizemos 150 dólares, virar 290 Segunda tentativa Tem que respeitar o rei do Profit, né, irmão? Mais uma Ai, terceira Agora não vai dar bom Não tem como 3 vezes seguidas Ai, meu Deus Tá bom, agora é a quarta Mano, normalmente na quarta tentativa dá bom, velho Só normalmente mesmo Porque hoje não deu não Terceira tentativa, terceira tentativa não, pô Ai, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Foram então 5 tentativas 3 vitórias Ok Sexta tentativa Perdi, mais um Estamos empatados 3 barra 3 Agora, guys A gente tem aqui já 3 Hand Cannons E a gente precisa de mais 7 skins A gente pode colocar outra Desert Eagle no rolê, né, velho? Desert Pode ser a Print Stream A Print Stream é bem bonita A gente pega agora 7 Print Strings E faz um contrato com todas as Desert Eagles, velho Eu acho que seria interessante Tomara que dê certo, né, pelo menos Opa, agora não tem como perder Mais uma vitória Ok Então já temos 4 Desert Eagles pra gente fazer esse contrato Vamos lá Quinta 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 Desert Eagle agora, hein Safe Safe Mano, tá bem tranquilo A gente começou com 700 dólares E a gente já tem aqui, ó, 300, 900, 1000 dólares praticamente, tá ligado? Tá muito safe Muito, 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 muito safe Agora, o que vai definir se foi God ou não Vai ser o tal do contrato É um momento É um momento 3 Hand Cannon e 3 e 2 Print Streams Agora a terceira Print Stream já veio Então temos 3 Hand Cannons e 3 Print Streams E só temos mais 44 dólares pra conseguir mais 4 skins de Desert Eagle Sendo assim, mano Vamos tentar pegar alguma outra Desert Eagle Pode ser essa daqui, ó A Crimson Web, tá ligado? Para, para, para Pega a Ocean Ocean Drive Ó, mas a Ocean Drive é... Ok Essa aqui elas não estão querendo vir não, velho Saiu nova cápsula de sticker no CS Eu vou abrir Eu vou abrir Opa Mano, a gente precisa de mais 3 Mais 3 Desert Eagles Só que aí que tá a questão A gente tem 21 dólares A gente pode simplesmente vir na caixa de Desert Eagle E abrir 3 Desert Eagles Até vir 3 Desert Eagles decentes, ó Aqui não veio Aqui veio uma, ok A gente vende e continua abrindo só duas, tá ligado? Não veio Não veio A tempo no saldo Sempre a tempo no saldo É Vamos fazer assim mesmo, irmão 10 Desert Eagles pra fazer esse contrato Totalizando simplesmente mil dólares Mano, eu vou tentar pegar uma Desert Eagle mais bonitinha aqui pro rolê, pelo menos, velho Essas daqui são muito badaras Esse aqui é bonito, ó Vou meter o All In pra ela 18% Ah, não Tá me trolando Tá, vamos que vamos Vamos nessas mesmo, velho 290 dólares cada Depois as 3 Print Streams Não, pera Já sei Como é que a gente vai ter que fazer isso daqui, ó As 3 mais tops Depois a gente coloca Uma dessa daqui Mais romeno E uma ruinzinha Ok Aí a gente vem e coloca 3 Desert Eagle Print Stream Aí a gente coloca Papum Aí, ó Como é que ficou Mil dólares, guys Fé em Deus 5 4 3 2 1 Foi Tá 500 dólares usando o cupom careca Então 500 vira 700 A gente pegou uma faca de 600 Que na Steam vale um 650 Foi ok A gente podia ter saído com mil Podia Mas não saímos A gente fez 10 Desert Eagles virar uma faca de 600 Foi bom? Não foi Não foi Eu não posso mentir pra vocês e falar que foi bom Mas podia ter sido muito pior Isso eu posso afirmar Então ok Tá tranquilo Não foi bom Mas também não foi ruim A gente saiu no lucro Saiu no lucro Porque o nosso investimento inicial foi de 500 Não foi de 700 Por causa do cupom Mas tá bom Tá bom Tá ok Vamos tentar aprofitar mais aqui no CSGO.net ainda hoje Vídeos todos os dias aqui no canal Se você gostou do vídeo, deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, men Tchau